Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, recentemente a gente trouxe pra vocês um vídeo aqui na central falando de um novo jogo que tá literalmente copiando Cuphead na cara dura. Tipo, idêntico. Você vê o trailer, ele é completamente igual em todos os aspectos. Em questão de visual, gameplay, proposta. Cara, é um game que realmente copiou tanto, mas tanto, que acabou gerando uma verdadeira treta online. Com galera reclamando, galera querendo mostrar pros criadores do Cuphead pra eles processarem, fazer alguma coisa com esse novo estúdio que tá trazendo esse jogo independente. E cara, teve tanto falatório sobre esse jogo que copiou o Cuphead, que é oficial. Eles acabaram de anunciar que a campanha de Kickstarter deles, a campanha de arrecadação de dinheiro, foi parada. Foi parada por tempo indeterminado. E por quê? Porque eles estão entrando em contato com uma editora pra poder fechar alguma coisa. Cara, olha só que vira-volta bizarra nessa história, né? O cara copia e anda se dá bem. Galera, quem falou que vocês vão lá na central? E agora é o Ash, vamos explicar o que que está acontecendo com esse game que está copiando o Cuphead na cara dura. Pois é, eu trouxe esse vídeo, né? Na época eu falei, caramba, velho, esse jogo aqui, esse trailer, parece muito Cuphead. Aí eu fui olhando mais a fundo e tudo parecia muito igual. E eu falei, caramba, velho, eu vou fazer um vídeo. E a galera meio que se interessou pelo jogo, né? Então a gente vai contar essa história pra vocês e também mostrar a nossa opinião sobre esse desdobramento aí de uma hora estar cancelando uma coisa, mas estão se dando bem de outro lado. Exato, é uma história bem engraçada. A gente vai passar as informações pra você entender essa história por completo. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. Pois bem, galera, a gente trouxe vídeo recentemente falando sobre esse game que copiou Cuphead na cara dura. E o game, no caso, se chama Enchanted Portals, Portais Encantados. E, cara, no trailer que foi postado no dia 8 de outubro, a gente vê, né, que um trailerzinho que, tipo, mostra dois personagens, né? Um menino e uma menina que são bruxos, né? São magos. E aí o que acontece é que eles encontram um livro, começam a fazer os feitiços do livro, e isso abre um portal que manda eles por uma viagem entre o espaço e o tempo e dimensões. E aí, no caso, eles começam a ter que se envolver em batalhas com diversos personagens, né, bizarros, pra poder recuperar as páginas do livro deles e voltar pro universo deles, voltar pro mundo deles. E, cara, você vê isso, você vê a gameplay, é, tipo, idêntico em todos os aspectos ao Cuphead que a gente teve recentemente, né? Cuphead fez muito sucesso, principalmente pela sua arte, né? Porque ele tem um visual cartunesco de desenho dos anos, dos anos 20, 30, né, cara? Aqueles desenhos bem antigos. E aí, tipo, cara, ele foi um jogo totalmente feito à mão em questão de visual, ele demorou muito tempo por ser uma coisa bem, bem trabalhada, bem feita, e por isso ele chamou muita atenção e foi muito, é, debatido, né? Foi muito comprado. E agora, mano, você vê, você compara o Cuphead, que é o original, né, o primeiro jogo, assim, que de fato entrou, assim, na mídia, entrou na galera casual de, de, com essa temática de desenho animado, e aí você vê esse novo desenho, esse novo jogo que tinha The Portals. Não dá pra negar que ele é claramente inspirado, claramente copiado do Cuphead, né, cara? Sim, tem até umas imagens que faz comparação de alguns bosses desse jogo novo com o Cuphead, é idêntico. Por exemplo, tem o cara no piano, que é, tipo, o cara do cassino, né? Então, tipo, tem também o robôzão, que na verdade não é um robô, uma vaca, que parece um robô também. Então, assim, o jogo pegou, você vê os tiros, tem o tiro único e tem o tiro espalhado, que tem também no Cuphead. Tu já viu a movimentação dele? Tipo, o pulo, ele pula e gira, igual ao Cuphead, e tem o dash também, que você, quando dá o dash, é igual, tá ligado? Então, assim, a gente até tava debatendo naquele vídeo, que era o quê? Eles fizeram isso, é uma cópia, porém, se você olhar o design dos personagens que eles fizeram aqui, são únicos, não é uma cópia de Cuphead. Eles modificaram coisas, eles tiveram um trabalho em cima desse jogo. E, cara, é um jogo bem feito, mano, isso que eu fico de cara, tipo, os caras pegaram tudo do Cuphead, basicamente, e colocaram o novo jogo deles com um novo visual, tá ligado? Claro, que se você bota um do lado do outro, a movimentação nesse jogo aqui é um pouco mais cagada, é um pouco mais lenta. Cuphead ainda é melhor. Sempre vai ser melhor o original, né? E aí, cara, o que eu te pergunto? Os caras fizeram isso pra chocar ou fizeram isso porque eles são inspirados? Eles deram declarações, os desenvolvedores, que eles se inspiram em Cuphead, que eles curtem muito o jogo, e eles queriam fazer isso. Só que eles deixam também registrado que eles vão trazer coisas novas nesse jogo que não tem no Cuphead. E eu te pergunto, por que que no trailer só tinha coisas que remetem a Cuphead e eles não colocaram as coisas novas? Me diz, por quê? Porque, acho que a resposta tá agora, né? Porque fez barulho e eles tão conseguindo agora um estúdio aí, uma publisher pra pagar o desenvolvimento do jogo. Exato, porque, cara, eles anunciaram que estariam fazendo uma campanha de Kickstarter, pra conseguir doações, né? Conseguir galera movimentando dinheiro pra eles trabalharem em cima do jogo. E, cara, depois que a gente viu esse trailer, depois que eles anunciaram essa campanha de Kickstarter, todo mundo começou a falar sobre esse jogo que tava copiando o Cuphead, entendeu? Todo mundo ficou tipo, meu Deus, mano, tá muito idêntico, tá muito cópia mesmo. Todo mundo quer jogar essa porra agora, por que é cópia de Cuphead? E aí, o que acontece? Fez um barulho, tá ligado? Seja um hater ou seja um fã, todo mundo começou a falar dele. E aí, o que aconteceu foi que eles recentemente foram na sua página do Facebook e fizeram um anúncio falando que eles estariam adiando a campanha do Kickstarter, estariam parando a sua campanha do Kickstarter, porque eles estariam em negociações. O post se diz por... Vamos mantê-los atualizados, portanto, fiquem ligados. Dima e Daniel, que são os donos, né? E, na verdade, são as únicas pessoas que trabalham no estúdio do Enchanted Portals, que é a Xixu Games, né? Exatamente, a Xixu Games, que é um estúdio indie da Espanha. Isso. Duas pessoas fazendo tudo isso, cara? É trampo, tá ligado? A gente tem que dar crédito onde crédito merece, porque, porra, duas pessoas trabalhando sozinhas nesse game, o que eles mostraram aqui com esse trailer é uma qualidade muito boa, uma qualidade muito boa. Tem potencial, tem potencial. Então é aquela coisa, eles chamaram a atenção e essa atenção trouxe muito hate? Trouxe muito hate, mas também trouxe muitos fãs. E agora eles conseguiram também, inclusive, chamar a atenção de alguma desenvolvedora, quer dizer, alguma publisher, que agora tá em contato com eles pra fazer um acordo de publicar o jogo deles, né? É, que nem aquele jogo lá do Zelda, que era tipo o anime, sabe? Cópia de Breath of the Wild. Mano, eles pegaram muitas coisas, botaram ali e o cara que não tem Switch falou o quê? Pô, cara, me manda esse jogo, eu quero jogar. Então, tipo, tem o cara que não gosta por gostar tanto do original que acaba hateando a cópia, mas tem gente que não tem capacidade, não tem o dinheiro pra comprar, por exemplo, o Cuphead, ele é de PC e Xbox. O cara do PlayStation 4, se tem esse aqui e é parecido com o Cuphead, o cara vai se interessar, entendeu? Se ele tá afim de jogar e ele só tem aquele console. Então fica meio dividido a comunidade, né? Acontece. Exato. Eu fico mais dividindo ainda nesse caso porque é aquela coisa. É, cara, o jogo tem uma qualidade que parece ser muito legal, ele tá muito bonito, tá ligado? Ele parece realmente estar bonito. E acho que o mais interessante são os personagens. Mano, a gente tem umas boss fights muito engraçadas. A boss fight da vaca, que vira um robô ET gigante. Você tem a princesa e o sapo, tá ligado? E o sapo também é um chefão. Você tem uma bruxa, você tem um polvo. Mano, parece que você vai voltar com outro... Tem o frango, né? Dançando. Tem um frango. Acho que tem um Beethoven, é o Beethoven, não é? Aquilo lá, o Beethoven é o Mozart. Então, eu tava prestando atenção nisso. Isso parece que são desenhos antigos, cara. Eu não sei o nome deles, mas são familiares. Sim, parece que é inspirado em... Em histórias, tá ligado? De cultura pop, tá ligado? Tipo, a princesa e o sapo, bruxas em geral, uma vaca espacial. Então, é o que você falou. É inspirado em desenhos, de fato, e também em histórias de cultura pop em geral. Mas, cara, apesar do jogo parecer ser muito legal, divertido, interessante, e ter uma qualidade legal, cara, eu sinto aquele sentimento de... Porra, mano, mas é tão cópia, mas é tão cópia, mas é tão idêntico, que eu me sinto meio bad, tá ligado? Tipo, cara, vocês não trouxeram nada de novo, nada? Quer dizer, eles dizem que tem novidades, né? Eles dizem que tem alguma coisa, mas cadê a novidade? É, mas se eles fizeram exatamente, eu acho que eu também faria, velho. Se eles queriam chocar o público, mete as cópias. Aí fizeram barulho e conseguiram uma publisher. Agora, se os caras vêm com um novo trailer e mostram um monte de coisa igual de novo, aí, meu amigo, aí começa a ficar complicado, o hate dobra, né? Mas eu acho que eles vieram pra chocar, velho. Eu acho que eles vieram pra fazer barulho com a questão polêmica. Eles quiseram fazer polêmica. É isso. Botaram ali, ó, tá aqui, ó, cópia de Cuphead, a gente tá fazendo aqui, estúdio indie. Mano, eu procurei sobre o estúdio, não encontrei nada. Parece que é o primeiro jogo que eles estão fazendo. Então, assim, quem conhece eles? A gente sabe da índole deles? Se eles estão, tipo, fazendo na maldade? A gente não sabe ainda. Mas que é parecido, é. Sei lá, mano, o que me mata é, tipo, o boneco tá sempre sorrindo, e você vê toda vez que eles atiram um feitiço com a varinha, sobe a mãozinha, tá ligado? Tipo, é idêntico aos movimentos do Cuphead. É idêntico. O salto, a maneira que eles escondem o pé, o sorriso deles. É inspirado até demais, né? Mano, sei lá, pra mim, inspiração é uma coisa, cópia é outra. Isso aqui pra mim é uma cópia, tá ligado? Isso aqui é tão fortemente inspirado que virou uma verdadeira cópia. Então, eu tenho sentimentos misturados, tá ligado? Eu tenho sentimentos mistos. Eu gostei muito em tese, mas também não gostei por ser tão cópia, não trazer nada de novo. É, o meu sentimento é o mesmo. Tipo, eu queria que eles mostrassem coisas novas, e não só a cópia, porque pra mim isso é a cópia total. E... Só que o meu outro lado quer jogar, porque eu curto Cuphead. É isso. É basicamente isso. Bizarro. Mas olha, de qualquer maneira, agora a gente fica no aguardo, a campanha de Kickstarter deles está pausada. Vamos... Não sabemos ainda se, de fato, vai cancelar pra sempre, ou se... Vai ser só por um tempo. Relaxa, Epic Games compra. Mas está pausada. É, certeza. Vai aparecer no Epic Game Store. Outra certeza que a gente tem, né? Sim. E aí a gente espera. Vamos ver se o Ancient of Portals vai ter uma publisher de fato. Eles vão investir dinheiro em cima disso. E vamos ver se o game vai sair de fato, né? Porque várias vezes a gente já trouxe vídeos aqui na central do quê? De games que vão lá em campanhas, arrecadam milhões de dólares, e o jogo não lança ou quando lança não é entregando prometido, né? Tipo, lançando na Steam como eles prometem. Então vamos ver o que o Ancient of Portals tem aí no seu futuro. Mas que, com certeza, se esse era o objetivo deles, como você falou, né, White? Se o objetivo deles era chamar atenção, era polemizar, parabéns. Eles conseguiram com sucesso, né? Bem, de qualquer maneira, agora eu quero saber a sua opinião. Qual que é a sua opinião em relação a Ancient of Portals, o game que está copiando o Camp Regio na cara dura? Você acha que ele se destaca? Ele tem diferenças? Ou você acha que ele é só uma cópia descarada que quer ganhar aí em cima? Você acha que é válido? Eles devem merecer esse contrato aí com essa publisher? Você pretende jogar? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber tudo o que vocês estão pensando sobre Ancient of Portals, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada aqui na central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte no nosso campo de batalha e até mais. Valeu!